Felemar Estofados, a gente vai falar essa semana de estofados com um tamanho um pouquinho maior, com uma qualidade que só a Felemar pode oferecer para você, para deixar o seu ambiente muito mais bonito. A gente já tinha falado desse modelo há algumas semanas, mas esse agora é um tamanho maior. É o tamanho de 2,5 metros. Ele está saindo para você, que chegar aqui na loja e falar que estava tinha, teve oferta 10 de R$ 180. Agora, se você quer um estofado 3 em 2 lugares, dá só uma olhada no requinte. Esse é muito bonito. Está saindo 10 de R$ 160, mas só vai sair 10 de R$ 160 se você falar que estava assistindo aqui o TV Oferta. Dá para dividir no cartão em até 10 vezes e no boleto em até 10 vezes. Marcial Deodoro, 1.170, José Ferreira Batista, 1.524. Aproveita, vem na Felemar e ainda faz estofado sob medida para você.